Comprou uma iavelha. Isso também. Isso da minha pantufinha. Vou colocar até o que ele tem dor. Nossa, velho, tem que filmar isso. Mas o bagulho é pica. Olha isso. Cadê você? Foi cagado. Você vai ser Paulo. Olha o bico que vai vir hoje. O bico que esmaga. O bico que esmaga. O bico que esmaga. Esse é o bico macro. E aí, rapaziada. Tem muitas palavrinhas hoje. Só ficar focado. Joga aí que a gente tem que tirar essa vitória contra a Lodge. E começar com o pé direito é sempre bom, né? Então é nóis, família. TP em jogada. O time da Lodge vem com quatro jogadores. O Guigo chega muito fraco e acaba sendo enraizado. O Celso vai saindo. Meu que eu chega. Para a contenção ainda o Celso... O time da Lodge que compra essa briga. Vai ficar ainda um quatro... Me chutou tanto o que, velho? Eu ia tomar caixa. Tá na volta. 3 contra 2. Mas o Ty tá brabo. Tá querendo briga. O time da Red, de qualquer forma... Para por ali. Bota a ordem. E vai continuar pressionando pelo Boic. Sim. Pô... Vai, Tato. Mataram, mataram, mataram. Acharam o Titã. Pissura tenta travar. O problema é que o Dickendo tomou muito... Ó, me ajuda da Kaiça. Baixa o bole, 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 bole. Matei ela. O bole tá me matando, cara. Excelente luta no meio. Meu Kyo tá castigando o Titã. Mas não mata tempo. E é um massacre! Faita, pô, faita. Mano, é só parar de ter medo, velho. Sério, é brown, mano. Eliminados. A Red se recupera e dá um passo à frente no jogo. Meu Kyo já deu a cara. Foi alvejado. Vamos ver na sequência. Celso é o alvo. Ele tenta sair com a âncora. A resposta da Lodge é jogar todo mundo pro alto. Ainda assim o Celso... Joga com o Titã? Ah, não joga, né? Mas tem toda vontade de trás. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pô, mano. Vocês não tão jogando comigo, velho. Sério, mano. Não sei o que vocês tão fazendo, velho. Muito bem. O Ed quer pegar ele. Mas já tá em triple. Tá vivo. E vem pra mais um. E tá lá. Esse pro time da Lodge. E agora chegando o teleporte do Tai. Vamos ficar de olho. Porque o meu Kyo foi testigado. O Barão vai ser feito. Tá na mão do time da Red. Conseguiram o Barão. Agora a Lodge vai tentar descontar. O Celso faz o engage. Joga o Ashe pro alto. Mas não é o melhor alvo. Ele tranca muito. Segura demais. De olho na base. Porque o Dinkendo tá lá. Era aquele TP que a gente viu. Tá o Tai e o Dinkendo derrubando as torres. A Lodge vem pra fazer uma troca pra tentar levar. Já caíram as duas torres. O Tai vai batendo no Nexus. O Dinkendo tenta se posicionar. Usou uma fissura. Enquanto o Tai abandonou ele. Cai ali o jogador da Red. Vem a tempo. O Dinkendo. Mas o Tai tem que tomar cuidado pra não ser eliminado. Ele acaba caindo. E a Red se defende. Ele quer acabar o jogo. Tem muito dano. Vai no auto ataque. Tem o Guigo por ali. Vai tentar parar o Dantes. Mas é essa a caixa. O perigo é real. E é GG. Vitória da Lodge. Péssimo tava né. A gente perdeu pra Lodge. Cara, a gente perdeu pra Lodge. Você bota fé mano. Nos split passados. Eles tomaram duas surras. Não viram a cor da bola. Aí a gente chegou a esse split. Não tava da hora. Pode, pode. Bota que a gente tava quebrando ele. O cara nem fala comigo aí. Você é louco. O cara desumilde na gente. Hoje é silêncio. Hoje é silêncio. Já respondeu. Já respondeu. Já respondeu. Hoje eu não vou ganhar. Hoje eu vou ganhar. É? É? É. O eu realista do Tizana falou com o eu. Hoje eu não vou ganhar. Hoje não dá. Os caras são loucos. Pô, você ficou puto ontem, Tizana? Fiquei tão puto que eu não quis nem fazer entrevista, filho. Caralho. Meu time não quis me tancar esse bagulho pra mim ontem. O cara também não desvia de uma, né? Você também é louco. Eu sou um prazer de uma. Você quer que eu te mostre as situações de qual não foram tancadas? Eu vou te mostrar bem antes. Vai pra parte que eu quero ver. Vamos mostrar as situações. Até chegar no ponto onde eu estava puto. Aí o cara já tá zendo o Doom 2 já. Vem a poucas. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é pra eu tancar. É, né, filha da puta? É. É pra eu tancar. É pra eu tancar. É pra eu tancar. Vai. Cadê, Vilão? Já, meu f***? Esse aqui é o time do Herod. Que eu suopei. Não tem nada agora, não. Eu não desvia. Eu não tenho reflexos. Subimos no top. Fizemos aqui tudo, ó. Puxa mais uma. É, vamo aí, vamo aí. É o suave. Olha onde meu brau tá. Olha onde meu brau tá, tá? Calma, calma. Tive que flechar ali, ó. Se esquivar de tudo já no bagulho. Se esquivou de nada, né? Fiquei fulo. Os caras errou tudo. Não esquivei. Se esquivou o que que ia ser? Vamos aí, pô, mãe. Olha aí, olha aí. Olha o que do Lissim, então. Olha o que do Lissim. Vamos ver o que do Lissim. Como assim? Não tinha nem como ele te acertar, mãe. Óbvio que tinha. Tava no range. O Q veio até aqui, filho. Peraí. Esse timing aqui, o cara tava caindo no TP. Tô correndo pra ele. Quando ele cai... Não tem como ele tancar. Se ele anda pra cá, ele toma, fô. Se ele anda pra cá, ele toma, fô. Se ele anda pra cá. Se ele anda pra cá. Eu posso fazer isso, mas ele também pode me salvar. Só que eu já tava... Ele tá colado, cara. Só que eu já tava tão puto desde aqui, filho. Ali. Agora é desculpinha ali, ó. Ai, tava louco. Não é desculpa. Você fica puto desde o... Mano. Primeiro que eu já fiquei puto aqui, ó. Ai, eu também. Aqui eu já fiquei puto. O Jojo perdeu leve... Um minion, não sei como. Aí tava levando 2 na 3. Você ganhava isso aí, não sei. Ó, porque ganhava filha da puta. Eu falei que eu ganhava essa porra. Não, peraí. Vai. Olha esse cara aqui, cara. Vai. Vai. Ô, Jojo. Por que você não exaltou? É. Ele exaltou depois de tomar todos os donos, porra. É isso que eu tô falando. Mano. Sério, véi. Sério. Tu acha que eu tô irritado à toa esse jogo? Óbvio. Exaltou agora. Tu acha que eu tô irritado à toa esse jogo aqui? É, Jojo. Tá vendo? Tu acha que eu tô irritado à toa? Não exaltou. Não tancaram. Calma, aqui não foi só esse timing. Vamos ver aqui o timing das outras páginas, tá? Olha, olha. Isso é porque eu sou o único cara que dá dano no time, tá? Eu sou o único cara que dá dano no time. Tá vendo? O Avengers sumiu igual um bosta. No bagulho. Envaporou. Tá vendo aqui, né? Aqui nós tá em bloco e o TP tá caindo aqui. Se nós fight tá pra cá, nós ganha, né? Certo? Certo. Só que eu achei que ia acontecer isso. O cara meteu ult pra cá. Olha o meu time. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Não dá, não dá, não dá, pô, não dá. Como é que, como é que você... Você é louco? Como é que eu fudeu? Filho, o cara traz uma bola e ele desce. Primeiro que eu pronto. Ele quem? Pronto. Ele desce 20 vezes ao dia. Eu juro, por Deus, que esse cara desce 20 vezes ao dia aqui dentro. Pra falar com o Guilho. E ele senta e bota a cadeirinha aqui do meu lado. Qual hora? Onde ele vai tomar. Aí, beleza. Ele joga. O Jojo gosta dele. Ele desce com a... Mano, ele desce. Ele ficou fazendo barulho na casa e eu achando que, caralho, mal corria toda a casa, porra. Fiquei. Aí eu ficava fazendo mó barulho assim na parede. Falei, caralho, cara. Três horas da madrugada, tá? Qual parede? Não sei. Eu quero ver... Eu quero ver se tem marca de bola na parede. Porque se tiver alguma coisa... Onde que era? Essa porra. Era assim de madrugada. Quer perguntar do Woody? Ele sozinho, né? Se tem marca de bola na parede. Porque se tiver... Eu tava precisando pintar a casa mesmo? Sem receber. Só pagando a pintura da casa. Ó o barulho da porra de madrugada, velho. Agora não tem noção. Não tem gente dormindo que ela quer jogar bola de bola de madrugada na parede. Amanhã eu vou conversar. Já vai ter região com ele. Fica tranquilo. Você tá demitido. Caralho, eu não botava fé. Até eu vi a bola debaixo do PC dele assim. Pega a bola. Faquinha. Parece que você nunca morou em casa com gente. Pega a porra da bola e fura a porra da bola. Eu só comecei a morar com pessoas anormais quando eu vim pra headcades. Porque os jogadores da Gabon não fazem isso não. A faixa de idade dos jogadores da headcades é um pouco baixa. Entendeu? Logo, a idade mental é junto. Agora eu tô sem E. Fica esperto se ele... Talvez eu possa... Eu vou fazer AK tá. Matei. Boa. Boa, Gigão. Vamos dar B no bot. Vou cortar o TP dele. Não botar bot, tá? Ele vai... O bot aqui, ó. Ele se mata, ele se mata, ele se mata. Ah, não posso ter par. Eu posso? Eu posso, eu posso, eu posso. Só vai, só vai, só vai. A gente mata. Sem flash, sem flash, sem flash, sem flash. Eu tenho linkado em dois. Posso ter par agora? Ela também sem flash. Ela também, ela também. Ela também, ela também. Oh, acho que eu só faço esse flash. Nice, guys! Boa, 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 boa. Nice, nice. O Kong tá atrás. Desde o outro dia. Só faz dar comigo e fazer. Faz dar comigo e fazer que a gente ganha. Faz tá boa, faz tá boa. Faz tá boa, faz tá boa. Vocês ganham ainda? O Kong. Ó, o Kong. Mata o Kong, vira o Kong. Tá ótimo, tá ótimo. Deixa o Beagle jogar, deixa o Beagle jogar. Deixa o Beagle jogar. Caixa sem flash, caixa sem flash. Caixa sem flash. Vai na caixa, vai na caixa. Tem um e-flash, tem um e-flash. Caixa mata, caixa mata. Ah, mata caixa, mata caixa. Ai. Ah. Eu morri ainda, mano. Mata ele não, mata ele. Mata ele sim, mata ele sim, tá muito forte. Ele não tem corta cura. Acho que não mata não. Esse a lente ali atrás. Ele vai acabar sendo visto. O Titã vem trabalhando. Parang vai tentar aquele engage pra cima do Guigo. Ele é obrigado a flechar, vai pra longe. Três jogadores arremessados pro alto. O Titã vem trabalhando, mas a primeira ele vai soltar na mão do Tuts. Aqui atrás, dois jogadores com muito pouca vida. O Guigo vai ser salvo pelo Jojo, só que não! E a JG spam? Aham. O que é? Pô. Ah, talvez não seja, mano. 20 stack. 20 stack é igual ali, isso é igual ali. Não é assim, mano. Mais uma vez. Ai, mano. A gente sempre quer demais, véi. Caralho. É um Vigo Tank, gajão. É um Vigo Carry, mano. Por favor, véi. É só sair, véi. É só eu botar. Os caras vão sair, mano. Vocês mesmo falaram pra esperar um pouco, véi. Caralho, que porra é essa, mano? A hora de fazer porra. Vocês tão menosprezando. Vocês tão hypando muito o boneco Vigo. Não dá esse demo todo, não. Ele precisa do reset, cara. A moral dele ser Tank é que ele precisa do reset, mano. Não adianta a gente ser, tipo, o cara aí achando que é Deus, véi. Fala pro cara aí. Não dá porra. É que ele quase pegou um reset ali, véi. Foi muito aluno aqui o jeito que ele não pegou o reset, véi. Pô, essa do Drake aqui, mano. Cê é louco, véi. É só... Já ganhamos aqui, véi. O Jojo comeu o Vigo. O Jojo morreu. O Kong tá com 10 de HP. Ele pegou o Kong. Aí eu morri. Vocês só ganharam isso aqui, já, véi. Acabou o jogo, mano. Ó, acabou o jogo. Os caras tão full low, véi. Não tem como eles fight time, mano. Vocês tão full HP. Por que vocês tão indo pra cima deles? Eles que tem que ir em cima de vocês, mano. Tá maluco. Foram rolar daqui, hein. Os caras tinham tudo, véi. Mataram tudo.